Olá, boa noite. Polícia Civil prende 15 pessoas suspeitas de praticar feminicídios e homicídios no Estado. O superintendente de Polícia Civil do interior explicou porque todos esses suspeitos ainda estavam em liberdade. Eles só foram localizados e presos depois que esta operação foi deflagrada no Maranhão. Fernando Haddad e Manuela Dávila cumprem a agenda política no Maranhão. Vacinação contra sarampo e poliomielite ganha espaço em shoppings da capital. Iphan e Ufima assinam ordem de serviço para a restauração do teatro tablado. Iphan consegue o recurso, faz a licitação para transformar num espaço cultural dentro do centro histórico, que é patrimônio mundial, quer dizer, um teatro de tablado, uma coisa maravilhosa. E ainda, a Semana de Cultura Popular expõe peças de artesanato feitas pelo Estaleiro Escola. O ex-prefeito de São Paulo e candidato a vice-presidente pelo PT, Fernando Haddad, chegou hoje à tarde junto com Manuela Dávila ao Maranhão para cumprir agendas na capital e no interior do Estado. Fernando Haddad, do PT, é o primeiro candidato que concorre na chapa da presidência a visitar o Maranhão depois de protocolados os pedidos de registro do TSE. Haddad é o vice do presidenciável Lula e vem sendo o porta-voz do candidato do PT nesta campanha. Lula continua preso em Curitiba. E se a chapa não for deferida por inegibilidade, Manuela Dávila, do PCdoB, vai ser a vice na chapa. O acordo já foi firmado e a comunista segue o roteiro de viagem por onde passa o PT. Aqui no Maranhão, nós estamos seguindo uma orientação que o presidente Lula nos deu. Nós somos as vozes, o braço, as pernas de Lula e nós somos o time do Flávio Dino. Então, o nosso objetivo aqui é fazer com que o Brasil também conheça o que o Maranhão tem produzido de extraordinário para enfrentar essa crise tão severa. Um grupo de militantes e simpatizantes do PT e PCdoB vieram até aqui o hangar recepcionar o candidato a vice-presidente na chegada a São Luís. O governador do Maranhão e candidato a reeleição, Flávio Dino, também acompanhou a agenda. O caminho que nós defendemos de desenvolvimento com justiça social para o Maranhão e isso se vincula, se casa no plano nacional com essa campanha que é liderada pelo presidente Lula e que tem hoje no Haddad e na Manuela os representantes dessa concepção de que o dinheiro público tem que ser gasto com as pessoas mais pobres e Haddad e Manuela trazem aqui a mensagem do presidente Lula de apoio à nossa luta no Maranhão. Haddad chegou à capital acompanhado da equipe de comunicação e esposa. Nós estamos muito confortáveis de estarmos do lado de mais de 50% da população que quer eleger o Lula. Aqui no Nordeste é coisa de 70%. Votos válidos é mais do que isso ainda. Então nós temos que ter sensibilidade política, compreender que a nossa Constituição é uma Constituição democrática que diz que o poder emana do povo. Então deixemos o povo se manifestar livremente. E a candidata ao governo do Estado, Rosiana Sarney, cumpriu hoje uma agenda de campanha bastante movimentada na região dos cocais. A ex-governadora chegou a Caxias por volta de 10 horas da manhã e foi recebida pelo vice-prefeito e candidato a deputado federal, Paulo Marinho Júnior. A candidata ao governo do Maranhão saiu encaminhada pelas ruas do centro da cidade. Rosiana demonstrou otimismo em relação à corrida eleitoral. A prioridade primeira é a eleição. Segundo lugar, eu acho que é fazer com que o Maranhão volte a crescer, para gerar emprego, gerar renda, voltar com os programas sociais. Após caminhada e encontro com apoiadores, a candidata seguiu para a cidade de Aldeias Altas, onde levou suas propostas de campanha à comunidade local. Nós vamos iniciar essa luta agora, novamente, esse ano, para apontar ao governo do Estado. Edson Lobão e Sarney Filho, candidatos ao Senado, também estavam na comitiva. O povo será voltado a ter esperanças no seu Estado e esperança no seu futuro. Essa é a nossa proposta. Mostramos as bestas, talvez, das eleições mais importantes para o Brasil, para o Maranhão e para a Aldeias Altas. E confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Maranhão para este sábado. A candidata Rosiana Sarney participa de encontro às seis da tarde com comunidades do Residencial Amendoeira, Santo Antônio e Adjacências. À tarde, Roberto Rocha se encontra com lideranças no Centro Cultural de Bacabal. Em seguida, faz carreata pela cidade e participa de inauguração do comitê de candidato a deputado estadual. Pela manhã, Flávio Dino participa de caminhada em Viana. À tarde, em Bom Jardim e Vitorino Freire. Pela manhã, Maura Jorge participa de caminhada em Tutóia e em Araioses. À tarde, de inauguração de comitê na capital. E à noite, tem atividade de campanha com candidato a deputado estadual. E em seguida, se reúne com pastores também na capital. Ramon Zapata, pela tarde, participa de atividade de campanha com candidatos a deputados federal e estadual no bairro São Raimundo. O Dívio Neto tem atividade de campanha no município de Santa Luzia. O Resenha nas eleições 2018 finalizou hoje a primeira semana de agenda de entrevistados com os candidatos ao Senado Federal. O entrevistado desta sexta-feira foi o candidato pelo PDT, o Everton Rocha. O candidato chegou à TV Difusora acompanhado da esposa e de assessores. Antes de começar a entrevista, ele falou sobre a oportunidade de discutir sobre temas importantes para ajudar os eleitores na escolha de seus representantes. Eu queria agradecer ao sistema Difusora por ter cedido esse espaço democrático para nós trazermos as nossas propostas. O deputado Everton está tendo a oportunidade agora de levar para todo o Maranhão o que foi que eu fiz como deputado federal, líder da bancada de oposição ao governo Temer. Prestei contas aqui rápidas, por exemplo, das minhas votações. Fui contra o impeachment da presidente Dilma. Tenho o apoio do presidente Lula, tenho o apoio do Ciro Gomes, tenho o apoio dos movimentos sociais do nosso estado e do governador Flávio Dino. No primeiro bloco, o apresentador do programa Resenha, Itevaldo Júnior, fez perguntas sobre ficha limpa, conjuntura política nacional e políticas públicas sociais. No segundo bloco, no espaço dedicado à participação popular, com perguntas feitas por eleitores nas ruas e previamente sorteadas pelo candidato, os questionamentos foram sobre segurança pública, combate ao feminicídio e legalização do aborto. Para concluir a entrevista, o apresentador ainda fez perguntas sobre reformas trabalhista e da Previdência. Ao fim, o candidato fez uma avaliação sobre a sua participação no programa. O eleitor precisa saber o que cada candidato pensa sobre os temas mais diversificados possíveis, para que ele não seja frustrado amanhã e mandar para lá um representante e na hora não ser decepcionado. Então, a gente precisa debater mais, precisa levar as nossas propostas e é isso que eu estou fazendo na minha campanha. A entrevista completa está disponível no portal MA10. Na próxima segunda-feira, será a vez do candidato ao Senado pelo PSL, Samuel de Itapecuru. O programa começa 1h45 da tarde, após o Zé Cirilo. A seguir, Polícia Civil prende grupos suspeitos de praticar feminicídios e homicídios no Maranhão e ainda incêndio é registrado em território indígena Crenier, na região de Tumtum. Dois irmãos e uma mulher foram presos hoje por equipes da Diretoria de Inteligência e Assuntos Estratégicos da Polícia Militar do Maranhão. Com eles, a polícia apreendeu 2kg de drogas, entre maconha e crack, além de dinheiro, arma de fogo e material para embalar a droga. Um dos irmãos, João Dominice, é estudante de Direito. A APM havia recebido denúncias anônimas de que estaria acontecendo tráfico de drogas no Mercado Central. Policiais civis de todo o país foram às ruas hoje para uma mega-operação que prevê o cumprimento de mandados de prisão de suspeitos pela prática de homicídios e feminicídios. Aqui no Maranhão, a ação aconteceu na capital e em nove cidades do interior. Veja na reportagem de Ciro Mineiro. Durante coletiva imprensa que aconteceu na sede da Polícia Civil na Beira-Mar, foram dados detalhes sobre os resultados da operação. No Maranhão, foram 15 prisões, efetuadas nas cidades de Rosário, Itapecuru, Chapadinha, Viana, Presidente Dutra, Caxias, Timon, Pinheiro, Bacabal e São Luís. Aqui na capital, foi preso Reinaldo de Jesus Coelho, que em fevereiro deste ano, tentou matar a própria companheira. Ele desferiu um golpe de arma branca, faca, contra a sua esposa, o Tórax, desferiu no Tórax. E, por sorte, ela não morreu. Mas ainda, enquanto se internada, foi uma tentativa, na verdade, de feminicídio. Ele foi preso, parece que na saída daqui da embarcação para Alcântara. A operação Cronos aconteceu simultaneamente em todo o país. Os trabalhos foram desencadeados pela Polícia Civil após a divulgação oficial do Anuário de Segurança Pública. Na oportunidade, o superintendente de Polícia Civil do interior explicou por que todos esses suspeitos ainda estavam em liberdade. Eles só foram localizados e presos depois que esta operação foi deflagrada no Maranhão. Esse procedimento da prisão não é simples. Ele requer um levantamento de mandados, checar se o mandado ainda está valendo. E valendo, a gente vai tentar descobrir o paradeiro do autor. Então, é uma prisão bem complexa. As demais investigações pararam e nós faltamos no homicídio. Mas hoje, a prisão de homicídios, a investigação desse tipo de crime, ela é uma prioridade da Polícia Civil do Maranhão. E o incêndio foi registrado hoje em território indígena Crenier, na região de Tuntum. O Conselho Indigenista Missionário esteve no local para a retirada das crianças. E a brigada de incêndios foi acionada. Ainda não há clareza sobre a causa do incêndio que ocorreu depois de dias da retirada do gado das terras, que por decisão judicial pertence aos Crenier. Apesar de ter diminuído, ainda há focos de incêndio. E a seguir, IFAM e UFMA assinam ordem de serviço para a restauração do teatro tablado. E ainda a Semana de Cultura Popular expõe peças de artesanato feitas pelo Estaleiro Escola. Em reta final da campanha nacional de vacinação contra poliomielite e sarampo, a Prefeitura de São Luís vai aumentar a quantidade de salas de imunização e disponibilizar o serviço amanhã em alguns locais públicos. Equipes de vacinadores estarão concentrados em postos instalados nos shoppings Rio Anil e São Luís, de três da tarde às sete da noite, onde serão disponibilizadas as vacinas. Foi assinada hoje a ordem de serviço para o início da restauração e requalificação do teatro tablado, no centro histórico da capital. Com orçamento de mais de dois milhões de reais, a obra faz parte do programa PAC Cidades Históricas. Estacionamento, oficina e até a casa do seu José ficam no imóvel secular, que integra o conjunto arquitetônico tombado como patrimônio mundial da humanidade pela Unesco. O uso irregular deste imóvel, que apesar dos títulos, está nesta situação, vem sendo denunciado há pelo menos 20 anos. Hoje cedo, foi assinada uma ordem de serviço na sede da superintendência do IFAM, que fica neste mesmo quarteirão. Este espaço, que já foi residência, comércio e até sede de órgãos públicos, agora deve ser transformado em teatro tablado. O IFAM consegue o recurso, faz a licitação, para transformar num espaço cultural dentro do centro histórico, que é patrimônio mundial, quer dizer, um teatro de tablado, uma coisa maravilhosa. Com um orçamento de 2,3 milhões de reais, a obra integra as ações do programa PAC Cidades Históricas, iniciado há cinco anos pelo governo federal. Os projetos ficando prontos, nós vamos buscar os recursos, vamos buscar parcerias, exemplo dessa parceria da Universidade com o IFAM, para que a gente possa requalificar mais imóveis e requalificar mais logadores públicos dentro da nossa cidade. O teatro tablado vai ser a sede do curso de teatro da Universidade Federal do Maranhão. De acordo com o projeto apresentado, a estimativa é que as obras sejam concluídas no próximo ano. Este é mais um que vem somar a nossa luta, ao nosso trabalho, junto a reivindicar espaços, também no centro histórico, para contribuir com a realificação do nosso centro histórico. Quem frequenta o centro comemora o benefício. Mas isso é uma boa coisa, viu? Você acha que é importante reformar esses espaços? Muito importante, porque esses espaços estão sendo abandonados aí. Enquanto as obras não começam, o seu José continua trabalhando no local. Ele ainda não sabe para onde vai quando tiver que sair dali. Eu vou ficar na rua, vai tirar o meu pão de cada dia, mas é a autoridade competente que puder me ajudar, me dar uma casa, minha casa, minha vida, eu estou aqui esperando a oportunidade. Em alusão à Semana de Cultura Popular, está aberta na capital uma exposição com peças confeccionadas por funcionários do Estaleiro Escola. Os visitantes, além de terem a oportunidade de conhecer o acervo, podem participar de oficinas de artesanato. As miniaturas em madeira representam embarcações navais tradicionais do Estado. São réplicas inspiradas nos modelos desenvolvidos pelo Estaleiro Escola e que aqui ganham forma pelas mãos de artesãos. A exposição em cartaz no Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho também apresenta uma série de outras peças que encantam os visitantes. Está preservando a nossa cultura, a cultura do Maranhão, no caso. Isso você não pode deixar morrer, não pode deixar morrer isso. Tem que ser preservado para gerações futuras, porque o jovem de hoje está se afastando da cultura e das raízes dele. Ele não pode esquecer isso. A gente passeia, vai conhecendo vários lugares e a gente, por um acaso, passando, resolvemos entrar aqui e achei muito interessante. Tudo aqui tranquilo, é, sei lá, diferente, aprendendo novas coisas, esculturas daqui da região. Aqui, retalhos de madeiras viram brinquedos educativos, garrafas pets, objetos de decoração. E resíduos da natureza são transformados em biojóias. Pequenas obras de arte produzidas com uma imensa consciência ambiental. Conhecimentos a essas pessoas, seja criança, seja adulto, seja jovem, a gente também está propiciando que isso se perpetue, né? Que a gente não esqueça, por exemplo, como é que é feito a embarcação, né? Embarcação naval. Por que é que é importante a gente reutilizar um pet? Por que é que é importante a gente reutilizar o papel, né? Então, tudo isso aí é valorização e é conhecimento. A cultura popular também está representada nas peças de cerâmica inspiradas em personagens de festas maranhenses. Todo esse acervo foi produzido a partir de oficinas realizadas pelo Estaleiro Escola. E a exposição é apenas uma parte da programação da Semana de Cultura Popular, que este ano também foi realizada em outras duas cidades além da capital, Alcântara e Guimarães. A necessidade de fortalecer esse elo, tanto da transmissão do saber, né? De que esses grupos permaneçam, se fortaleçam, né? Quanto da sua capacidade de organização, que também está muito ligado a isso, né? Hoje a continuidade dessas manifestações, desses grupos de cultura popular, está muito ligado com a capacidade que eles tenham de se organizar de forma associativa. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri